E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje tem um cara vendendo churros na minha rua e tomara que a música não atrapalhe É, mas enfim, eu vou estar falando do sorteio da Autark Store desse mês, olha só, e hoje vai ser uma coisa nova aqui pro canal Porque vão ser dois DVDs, não vão ser qualquer DVD, vai ser os DVDs épicamente épicos, fodásticos do Hayao Miyazaki Pra quem não conhece Hayao Miyazaki, você tem que conhecer, então participa desse sorteio porque vai valer a pena Então, tem uma coisa aí bem zoadinha chamada Estúdio Ghibli, que obviamente eu fui irônico porque Estúdio Ghibli Eles produzem filmes épicos, ganham Oscars e Oscars e lá 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 lá, porque é muito bom E eu tô dando uma de Silvio Santos aqui porque era só um teste, meu headset, como as pessoas sabem, ele tá todo ferrado Então, tem que fazer, né? Tem que dar umas ajeitadas assim Então vamos lá, né? Olha que vocês vão ganhar, vocês vão participar pra ganhar, né? O filme, A Viagem de Chihiro, certo? Que, meu, venceu o prêmio de melhor animação de 2002, que realmente é muito foda E Meu Vizinho Totoro, que até é o símbolo do Estúdio Ghibli, é o Totoro Pode ser que muitas pessoas conheçam a Viagem de Chihiro, mas não conheçam Totoro Porque, não sei porquê, mas A Viagem de Chihiro passou mais no Brasil do que Totoro Não sei nem se Totoro passou no Brasil, pra falar a verdade Mas, enfim, vamos lá Totoro, o que é Totoro? Totoro é tipo um cara, um animal, né? Que ele protege a floresta E duas meninas e o pai foram pra uma casa lá Perto de uma floresta, perto de uma árvore enorme E aí as meninas começam a ver esse protetor da floresta, sabe? E, tipo, é muito lindo, é muito lindo mesmo Eu tenho 16 anos e fiquei encantado quando eu vi, parecendo uma criança E, tipo assim, isso aqui, ó Pensa que, assim, ó, no Brasil tem animações lixos pra criança Tipo o Backyard Games Pra mim o Backyard Games é uma bosta É um cocô Só que lá no Japão é Totoro Só que é pra criança e é foda Vale a pena Esse aqui tem português e japonês, certo? Então, vale a pena participar pra concorrer os dois, hein? E o outro é A Viagem de Chihiro Que é épicamente épico, épico demais Porque... Fala assim, ah, esse é de criança também? Digamos que é Só que... Eu só fui entender o filme inteiro Depois da quinta vez que eu assisti Eu assisti esse filme mais de cinco vezes Eu só consegui pegar todos os detalhes depois da quinta vez E eu sou atento pra filme Então... Tem muita coisa que você deixa passar Você fala, nossa, que filme besta Só que quando você começa a reparar umas coisas Você fala, nossa Então era ele que fazia as coisas lá Que blá blá blá, entendeu? Tem muita coisa que se liga E você não se liga nos bagulhos que se liga Tá, é um negócio meio assim É muito bom Chihiro começa assim A menina vai se mudar pra uma cidade lá Ela tá no carro com os pais dela Só que aí Parece que eles se perdem, né? No caminho E aí o que acontece? Eles entram Eles param o carro assim Num lugar onde não dá mais pra passar de carro E aí os caras estavam meio Querendo saber o que tinha E eles passaram Era tipo um templo Só que depois que passaram o templo Era como se fosse um parque abandonado lá Que aconteceu muito isso Antigamente no Japão Teve vários parques E... Aí eles continuam andando Até que o pai dela, né? Começa a sentir um cheiro de comida E aí ele vai lá ver E aí ele começa a comer a comida É tipo uma... Começou, era tipo uma cidade Cheio de vendas Assim Só que ela tava vazio E aí tinha umas comidas lá Tipo uma apetitosas e tal E ele falou assim Não, vem cá E a... O dublador do pai da Chihiro É o dublador do Coabra Do Yu Yu Hakusho Que eu achei isso muito da hora Ele começa a comer a comida E a Chihiro não quer comer Ele começa a comer E a mãe dela E depois eles eram porcos Então... Do nada Tipo eles começam a comer Me livram um porco Dá tipo um... Mó medo... Mó medonho o negócio, sabe? E depois ela encontra o Haku E aí... Começa a ficar de noite Ela tem que sair de lá Só que já não dá Porque acontece umas coisas Um lago cresce lá Por onde eles vieram E a Chihiro passa a história toda Querendo recuperar os pais dela E sair daquele lugar E é muito... Eita Deu uma de ninja agora O negócio caiu Eu peguei Enfim E é muito... É muito mágico E realmente Eu recomendo demais E todo mundo que já viu Recomenda Então veja no mínimo As três Vai até cinco vezes Porque assim você vai Saber de tudo Olha só Otaxor É... Eu falei do... Do Suns E não falei do Otaxor, né? É uma loja online Onde vende animes Olha só A qualidade é muito boa Eles fazem as capinhas São todas aqui assim Tem a mesma coisa É tipo um padrão, sabe? Todas mesmo Aqui a viagem de Chihiro é assim Totoro É assim também Certo? E é muito bom mesmo Se você não conhece Otaxor O link vai estar na inscrição E meu É a melhor Tipo O melhor site que vende DVD de anime Do Brasil Eu não sei se tem Outros lugares no mundo Mas o Brasil Tenho certeza que são eles Porque, véi Pode ver qualquer um outro aí É tudo zoado Porque eles tudo copiam As capas E a qualidade é péssima Só que otaxor O menu é personalizado Sem contar que Alguns menus Igual o Totoro Eles são Igual O do DVD original Não todos Eles fazem os menus Só que alguns Que tem extras Eles pegam Isso também Deixa uma coisa bem legal Então do Totoro Vai ter uns extras E umas coisas E o Death Hero Se eu não me engano Tem também É, não lembro É mais do Estúdio Ghibli Só pra vocês terem uma noção Eu tenho várias coisas Do Estúdio Ghibli aqui Vamos ver se vocês conhecem Alguns desses outros aqui Isso aqui é só pra vocês saberem Tá? Porque o sorteio Vai ser só desses dois DVDs Eu tenho Pony Que é muito lindo também Castle in the Sky Tudo lá tem no Taxtor Então vale a pena vocês verem Ó How Moving Castle Ó, Castle O Castelo Animado Muito bom também A maioria tem Não, a minoria tem em português O How Moving Castle Tem em português Kiki's Delivery Que é muito legal também Deixa eu ver O que mais tem aqui Eu acho que só tem mais um Nausica Ou que nem eles falam Nausica Nausica Que é da hora também Então eu tenho algumas coisas Eu curto bastante o Estúdio Ghibli Depois que eu conheci Eu comecei a pesquisar E falei, meu É realmente muito bom O cara que faz O diretor, né O Hayao Miyazaki Ele é top Ele tem uma cabeça Tipo, de criança Pra conseguir fazer essas coisas, sabe Então eu pago muito pau pra ele E estavam falando Que ele ia se aposentar Mas não foi a primeira vez Que ele já disse isso Mas tomara que isso não aconteça, né Tomara que ele vive eternamente Tomara que ele arranca a cabeça De um, sei lá Vai que ele é um Highlander, né Mas enfim Participe Vai ter regra, hein Mas as regras diminuíram Vai ser só quatro coisas Você vai ter que curtir Minha página no Facebook Curtir o Tag Store Se inscrever no meu canal E compartilhar uma postagem Só isso Então Vocês vão concorrer A esse DVD aqui Ele vai acabar dia 25 deste mês Nem sei que mês é Que mês é hoje, cara É, setembro Só pra vocês verem como eu tô atualizado, né Então Deem uma passada no Tag Store Porque vale a pena São baratos os DVDs E são de qualidade Vocês vão gostar Então é isso aí, gente Valeu Participem O link vai estar na descrição Vocês dão uma olhada lá É pelo Facebook, tá Aí tem lá Você clica em regulamento Eu acho que A engine, né Do negócio é Sorteio.me Se eu não me engano Não lembro Aí tem lá Participar E do lado Regulamento Então você clica lá E faz as quatro coisas Que tem pra fazer E aí você Clica em participar Você vai participar Pra ganhar esses dois DVDs Beleza, gente Então é isso Espero que vocês Participem E que vocês Curtam, né Quem ganhar aí Ou mesmo se você não ganhar Assistam os dois Que é muito bom Sem contar Deu uma pesquisada Em Studio Ghibli Porque é realmente ótimo E é Meu É mágico É só isso que eu tenho pra falar Então é isso aí, gente Clique em gostei aí Favorite se você quiser Comente E não é pra clicar em gostei Não é só pra clicar em gostei Você aperta Vai com o mouse lá Dá um soco no mouse Pra clicar em gostei Beleza Então é isso aí, gente Obrigado aí O Tag Store Por essa oportunidade Deixar eu fazer Esses sorteios aqui Porque eles Esses DVDs são muito mágicos Perfeitos e lindos E Sei lá É Então é isso aí, gente Valeu Fui